Inscreva-se na Santos TV Inscreva-se na Santos TV Se eu seguir com a minha casa Tô chamando de sentimento Tô em uma sensação Mãe se seguir, mas o meu coração não se dá E vou seguir com a minha vida E com o seu colorado Com a minha casa ativa Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai! Vai, vai Vai.. Boa! 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 Boao! Boa! Estou on outro lado, foca! Vale! Boa! A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Primeiramente, estou muito feliz nos outros jogos. Acabei não participando, mas é o que o nosso treinador tem falado, futebol é um esporte coletivo e a felicidade maior é quando vence, independentemente de quem joga. E hoje eu pude entrar, me senti muito bem e acho que todo mundo está de parabéns. Fiquei muito feliz pelo gol. Eu acho que a gente conseguiu fazer um grande primeiro tempo, que nos ajudou muito a ter a sequência do jogo. Queria desejar para minha esposa e para o meu filho esse gol e agora é focar, temos um jogo super difícil no próximo jogo, mas estamos no caminho certo. Espero que a gente possa fazer um grande jogo fora de casa agora, duas partilhas muito difíceis fora de casa, agora é concentrar, descansar e treinar muito para a gente conquistar esses três pontos aí. Um gol do Chile, mais que nada, eu acho que todo o grupo faz um grande trabalho e isso fez uma vitória importante para continuar crescendo e para continuar alimentando a nossa ilusão, que é ir passo a passo por nosso objetivo. Contento por o gol, mas mais que nada por a vitória, é importante e, nada, seguimos trabalhando e melhorando para cada jogo dar o melhor nosso jogo. Eu acho que, como te digo, um fight go, graças a todos que podem assistir e isso é importante para todos, porque todos temos confiança. e isso é um trabalho que venimos fazendo na semana e, bueno, graças a Deus, se vem dando e é importante para sumar, que seguimos no caminho correto e tem que seguir, porque ainda queda muito torneio por diante. Não baixamos o ritmo em momento algum, fomos para cima, independente do resultado. Então, fizemos um grande jogo, 100%, absorvemos bem o que o treinador pediu para essa partida. Mesmo ele não estando ali no banco, a gente soube fazer e deve ter ficado louco alguns lances lá em cima, mas acho que já já ele vai vir e dar parabéns para a gente. Então, todo mundo está de parabéns, a torcida mais de uma vez fez a festa e o dever de cada foi feito. Agora, dois jogos fora, é importante e a gente tem que manter na mesma pegada. Eu estou muito contento porque o grupo pode ganhar, seguir líder. Na verdade, já havia falado com o Sánchez que eu vou tratar de ganhar e que esteja em um momento e em um lugar preciso. Então, na verdade, estou muito contento por o gol que fiz. E, nada, por os dois goles, acho que a Serrata vinha buscando e o menos estava desesperado. E, verdade, estou muito contento porque não chegou uma, senão dois. O Sánchez é o artilheiro do time atual. Imagina, Sánchez, por favor. E ele não agradece para mim. Não agradece, mas você acha que uma parte dessa artilharia é sua também? Eu estou muito contento com ele porque é um jogador que eu respeito muito por toda a trajetória que ele tem. E, verdade, estou muito contento porque eu vou marcar o gol e tenho uma assistência minha de novo. Graças a Deus a equipe saiu para a vitória. Eu pude ajudar com o gol. Fico muito feliz. Hoje, meu moleque, segundo dia que ele vem assistir e acompanhar o pai, deu muita sorte. Na primeira vez já tinha batido, tinha quase feito e hoje pude fazer. Só tenho a agradecer a Deus por continuar trabalhando. A equipe vem crescendo muito bem no momento importante da competição. E tenho certeza que passo a passo, jogo a jogo, nossa equipe jogando da maneira que vem jogando. Tenho certeza que a gente vai brigar pelo título. E também agradecer à torcida, à Nação Santista, que hoje apareceu novamente para nos apoiar. Apoiou do início ao fim. Essa ajuda deles também é fundamental para nós para continuar crescendo. Apoiou do início ao fim. Apoiou do início ao fim. Obrigado.